Ingredientes para poio alarrilho Poio troceado com um pouco de sal Arro, pical e lorela Uma pastilha de ave creme Em uma cassarola, azeite de oliva Já está mais ou menos caliente Vamos deixar os arros e o lorel Vamos deixar que caliente um pouco Deixamos que o azeite tome o sabor de arro e de solorero Não vale a pena dourar ainda Agora deixamos o poio troceado E o mareamos Vamos marear aqui o azeite e o arro Assim, e a marea de fogo Já está amareadito E agora vou deixar o alivino branco Mover-lo bem E vamos deixar também A pastilha de ave creme Mover-lo bem E que se emprenhe bem Com a salsita no poio Isto vai estar Uma maravilha Miren a pinta que tem Não esquece Não esquece Como digo sempre Provar a comida Vamos provar se está bem de sal Muito bem Muito bem Perfeito Quem de gosto pode Añadir um pouco de pimenta Que está muito bem também Só um pouquinho Que rico Não é isso aqui Isto vai estar nos 5 minutitos Assim O vogando vien E a hora lhe vou a añadir El caldo Se não teneis caldo Pois añadindes Água também Também se queda bem Eu prefiro caldo De carne E a hora de errais O poio aqui a cozer E que Hasta que reduza Todo este Caldo Lo voy a cobrir E lo deixamos aí Vamos ver como está isto Que pinta tiene Rico, rico, rico Esta Caldito de carne Tem que reduzir Bastante Ao mesmo tempo Se asso é o poio Vamos tentar aqui Mas Uns 10 minutinhos Como podeis ver A salsita La salsita Água Dozido bastante Isto está Casa e casa listo Listo Lo voy Apagado Assim É o fogão que esta apagado Lo vamos deixar aqui Isto está listo 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 Con una pinta Miren ustedes Perfecto Ya mismo A la mesa Miren a la pinta que tenemos E Acompanhado Con unas patatitas fritas Bueno Aqui tenemos Nuestro fuego A la rito Vamos provar como está Delicioso Lo he acompañado con una patatita frita Também poderia ser Com un poco de arroz blanco Que lo pega muy bien Y eso ya Dejo A vos Vuestro gusto Espero que vos haya gustado É um plato simples de hacer Rápido E económico Espero Vuestro like Em Facebook E Youtube Para Que me motiva a hacer Mais platos Dos que eu sei Para vosotros Sem mas Um saludo Esta próxima Tchau Tchau